Aí às vezes as pessoas dizem assim, vou ficar aqui na beirinha, porque aqui eles não veem. Não veem não? Aí ó, um tubarão antigo, um cartão, bem na beira da praia. Você pode perceber que ele chega a sair da água, né? A metade do corpo dele chega a sair da água. Ele chega a tocar na areia, atrás dessa raia. Cuidado, hein? Fique esperto quando estiver tomando seu banho de praia. Tchau, tchau.